Olá pessoal, hoje é dia 12 de janeiro de 2020, Transportadora Brasil acabou de anunciar vagas para motorista categoria C e D aqui no site vagapromotorista.com A vaga disponível aí é para motorista, os requisitos tem que ter o curso MOP e experiência em atividade de coleta e entrega Os interessados em trabalhar na Transportadora Brasil devem clicar no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo para você estar enviando o seu currículo e aguardar o contato da Transportadora Deixa seu like e se inscreva no nosso canal para continuar recebendo essas vagas de oportunidade para motorista Abraço e até a próxima